Está começando mais um Cambota Responde, esse programa que é um misto de telemarketing com autoajuda. Aí você me pergunta, Cambota, você tá fofo assim? Não, é torcicólogo. Então, roda a vinheta. E a primeira pergunta de hoje é do Kori Yamamoto. Kori Yamamoto. Quem você acha que tem as piores piadas da culpa do Cabral? E quem é o melhor? Meu Deus, seria muito antiético da minha parte dizer assim, o melhor é o Rafa, o pior de todos que eu já vi na vida do Nando Viana. Eu acho que seria muito antiético. Cambota, essa pergunta é da Bealpertos. Bealpertos, Bealpertos. Se você estivesse no festival de música com a Pedra Letícia e eles confundissem o nome e chamassem a banda de Rocha Luana, o que você faria? Eu? Vamos embora. A gente... Rocha não é um nome bom, a gente dá pra gente tocar umas músicas hippie. Vamos agora para outra pergunta. Diogo Fangato. Tenho ciúmes da minha mina até quando ela vai ao banheiro. Como me controlar? Cara, vai ao banheiro com ela. E aí você vai entender essa metáfora. Banheiro e ciúme sempre acaba em merda. Outra pergunta da Aline Sardos. Qual a maior treta que já teve no Cabral? A maior treta que já teve no Cabral foi quando o Nando desconfiou que o filho dele fosse, na verdade, filho do Rafa. E aí deu essa treta toda, ficou um climão e tal. O Rodrigo tomou as dores do Rafa, que fica sentado do lado dele, deu uma porrada no Nando e uma barrigada no Tiago. Eles se trataram um tempão, ficou um climão ruim. Aí entrou a mãe de uma galera no meio e tal. Foi por isso que eu suspendi o Rodrigo, inclusive, de quatro episódios. Então vamos para a última pergunta. A última pergunta é da G. F. Sales, ou Gui F. Sales. A pergunta é, você vai responder? Vou. E aí, você gostou da minha resposta? Então é assim que a gente fica hoje, com o Cambota Responde. Até a próxima semana.